Boa tarde, notícias de Coimbra, na Avenida Sada Bandeira, no centro da cidade. Um incêndio habitacional deflagrou há cerca de 20 minutos neste edifício desta bonita emblemática da cidade. Neste momento as chamas já estão extintas, no local estão os bombeiros voluntários de Coimbra e os bombeiros chapadores, também a PSP e uma ambulância ao serviço do INEM. A CIDADE NO BRASIL 18 operacionais estão mobilizados para esta ocorrência aqui no Rio de Janeiro. Na Avenida Sada Bandeira, um incêndio neste prédio, mesmo em frente à estátua Luís de Camões. A CIDADE NO BRASIL